Houve rubro, lançamento foi feito, mas a frente é para o Wesley, ele domina, faz o passe, tem cruzamento na área, de cabeça chegou, e tá lá dentro! O gol é do América! O Gama tem a chance, tentou o cruzamento na frente, impedimento, impedimento marcado, tentou dar o lançar, tenta o passe mais a frente, vai chegando o Samuel, tenta o cruzamento, olha o desvio, chegou o Matheus! Matheus defendendo, tranquilo, a favor do Gama, Paulo Vítor na cobrança, Paulo Vítor contra Matheus, Matheus contra Paulo Vítor! Cobrança autorizada, Paulo Vítor, perna direita, tá lá dentro! Goal! Goal! É do Gama! Pode vibrar, pode comemorar, Paulo Vítor, o gol é seu, você colocou a bola lá dentro, e você confere no replay toda a tranquilidade do Paulo Vítor na cobrança! Paulo Vítor deixa tudo igual aqui na Arena América, tudo igual no placar da CBF TV! Agora, América tem um, Gama também tem um! Ficou para o Marcos, o Marcos fez o lançamento, a bola vai no segundo pau sozinho, ficou por ali disputada, que que é isso? Perdeu uma grande chance o Gama, quando aponta o centro, autorizado, vai partir para a cobrança, Cauã bateu! Tem a... Paulo Vítor, vai com a perna direita, Paulo Vítor, bateu, tá lá dentro! Agora vai a equipe do América, para a cobrança! Natan, partiu para a bola! Tá lá dentro, mais um do... Vai para a cobrança, Cauã! Partiu, bateu, tá lá dentro! Kelvin! Kelvin partiu, na paradinha, bateu no travessão! Vai sair, Abraão bateu, defendeu! Marcos, se preparou, bateu! Tá lá dentro! Autorizado! Vai para a cobrança, Cauã, bateu! Bateu certinho, bateu lá dentro! Estica as mãos, bate palma! Samuel, na cobrança, pode decidir, Samuel, bater! Pode vibrar! Pode comemorar a Gama! Vocês estão na próxima fase! Segunda fase da Copa do Brasil Sub-17! O Gama... Parque dos, Mãos! iscrição e assusthan multiplied! Se inscreva no actually kullan mandar para você! Because of the Xbox, vardag鄉, 40. Isso já está na verdade! Tive um exemplo! Tive um o temple... Queются sebelum com sua home! E aí